olá amigos do canal hobby moto custom sejam todos muito bem vindos eu sou robson ribeiro e este é o nosso blog de hoje vamos falar sobre bomba de combustível da virago que infelizmente eu fiquei na mão acompanha com a gente aí no nosso vídeo isso aí pessoal como um bom viragueiro aqui né todo mundo sabe que a virago tem esse problema um problema crônico passando aqui no sinal ajeitando aqui o capacete e eu fiquei na mão com a virago aí com esse problema e eu vou contar pra vocês aqui no vídeo como que foi né e eu tava a moto ela andava morria pegava morria e aí eu comecei a investigar né ela ligava normalmente não sustentava eu comecei a investigar e tava na dúvida se era bomba de gasolina bomba elétrica ou a bobina de pulso cheguei até a cogitar essa possibilidade que a bobina de pulso não tá é sustentando também a moto né na questão de é da questão da vela e etc tal e aí né pesquisando pesquisa daqui pesquisa de lá tinha essas duas possibilidades e eu fui na possibilidade que seria mais em conta pra gente tá acertando eu optei em não comprar original tá embora a bomba de gasolina aqui e eu suspeito que já tenha conhecido a genérica então eu comprei a genérica e fiz a troca aí acompanha com a gente aí como foi o processo da troca da bomba de gasolina bomba elétrica da virago 535 prosseguindo com o vídeo meus amigos essa é a virago né conforme eu tinha falado eu tive um problema que a moto tava andando e simplesmente parava tô aqui na minha garagem tá é eu já fiz a retirada da bomba elétrica bomba de combustível elétrica tá aqui ó tá pelo estado que essa bomba tá aqui me parece ser é uma original ou se não for original uma bem antiga tá ela tá aqui ó bem bem gasta e ela tava fazendo barulho tec 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 até peço desculpas que era para mim ter filmado antes tá e o que que eu queria falar para vocês o importante é o seguinte tô aproveitando também para trocar o filtro e filtro de gasolina o filtro que tava aqui não era filtro para moto era filtro de carro tá e aí também já dei tirei essa mangueira aqui ó que a mangueira do que vem depois do filtro tirei a mangueira que vai para o carburador já dei uma limpeza nessas mangueiras tá e vou proceder agora com a reinstalação sendo que a gente tem que observar sempre é a entrada aqui né é a entrada aqui né do combustível que eu vim o combustível entra nessa daqui e vai para o carburador nessa outra daqui tá e você tem que colocar né o a bomba de combustível da sua moto ou compatível com ela e essa aqui vem ali liga o plugue tá tá eu vou proceder aqui com a troca e quando tiver vou dar o start na moto aqui aí eu volto com vídeo né esse era um dos dois possíveis problemas né a bomba de gasolina se de tudo isso aqui não resolver eu vou ter que partir para bobina de pulso que fica aqui dentro tá bom já já a gente volta finalizando aqui pessoal então essa aqui foi a peça trocada vocês podem ver por aqui ó ela tá bem gasta aqui o que é a bomba de combustível dá a impressão que já tava tendo tanto queimados que alguma coisa Ah tá e eu tive uma dificuldadezinha para botar outra ali que eu já até fechei que a outra a espessura aqui era um pouco mais larga então tive que tirar a mangueira do carburador fazer toda essa parte de largamento aqui tive que comprar presilhas também acho que tava que tava muito ruim e agora a gente vai fazer o primeiro teste aqui o filtro esse filtro aqui não é de moto é o filtro de carro que adaptaram na moto então agora a gente vai dar o primeiro start para ver se tá funcionando tudo certinho ó deu o estalo normal da bomba acionou a bomba né a outra ficava com barulho direto e agora vou ligar a moto para ver o pessoal é a primeira essa ligada ligada do dia né porque eu troquei em um dia e agora eu tô ligando é a primeira vez que eu tô ligando hoje e eu tive que fazer isso porque na hora que eu tirei aqui a a o filtro derramou gasolina nessa a aviação aqui então eu deixei secar para não ligar no mesmo dia né ocorrer o risco e agora já tá funcionando normal então eu vou mostrar pra vocês aqui ó então tá mais um barulho que esse carro barulhinho não é 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 é E agora é o tempo normal dela, o afogador ligado, a primeira vez no dia, em tempo frio, a gente liga com o afogador, aí ela fica uns 3 a 5 minutinhos assim, depois mantém a aceleração e a gente liga o afogador. E antes nem isso aí estava acontecendo, então, ligar de novo, então o que acontece? O primeiro ponto que era a bomba de gasolina está resolvido, mas pode vir também a ser a bobina de pulso, tá? Mas aí eu tenho que rodar agora para a moto, vou rodar para a moto para testar. Caso tenha problema de novo, aí eu vou partir para a troca da bobina de pulso. Valeu galera, deixa seu like aí, comentário, se inscreva no nosso vídeo, nosso canal e recomendo para as demais pessoas. Então, amigos, agora que vocês acompanharam a troca, né? A identificação, a troca, mostrei para vocês aí como foi, eu mesmo fiz em casa. Espero que esse vídeo sirva para você, se sua moto estiver andando e morrendo, não sustentando na estrada, pode ser a bomba de gasolina, como pode ser a bomba de pulso. A bomba de gasolina eu paguei no Mercado Livre, comprei no Mercado Livre, R$ 160,00. É uma original, está na faixa de R$ 1.600,00, tá? Fica a dica aí para todos os viragueiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e até a próxima. Valeu!